Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Fala, galera! Hoje, Alanios, em nome do amor, aqui com vocês. Ô, gente, que vídeo lindo, vídeo maravilhoso, estamos de volta aqui com ele, gente. Flertes e provocações, mais uma vez, aqui no Mortal Kombat 11, porque temos ainda muitos diálogos aqui, amáveis e deliciosos, para poder passar para vocês. E, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios, como de prática, eu te passo a palavra aí para você começar falando sobre o nosso primeiro diálogo sedoso neste vídeo de hoje. Bom, o primeiro diálogo é do nosso mais novo casal, Kotal e Jade. É tão bonito ver essa confidencialização entre dois apaixonados, a respeito da preocupação de dois grandes amigos. Vamos ver qual que é o diálogo aí. É verdade? Sobre Kitano e Liu Kang? Não acha que isso é problema deles? Os exoterrâneos não aceitariam essa união. Fala aí, mano, é bonito ou não é ver os dois se preocupando com o Liu Kang e com a Kitano? Eu vou falar com você, eu concordo com a Jade. Isso é uma coisa que diz respeito a eles, viu? Kotal Kahn, fica na sua. Deixa os dois ser felizes, cara. Problema se os exoterranos vão gostar ou não vão, deixa eles ser felizes. Quem aí não sonha em encontrar o verdadeiro amor, né, Alanios? Pois é. Ô, Kotal Kahn, dá um tempo, cara. É, usa o seu poder de Kahn aí, convence a galera de que é uma união bacana. Caramba, o Liu Kang tá tentando essa Kitano aí desde o Mortal Kombat 2, cara. Pois é, não, para de ficar empatando o negócio aí. E como se não bastasse, meu querido Alanios, no próximo diálogo aqui agora que a gente vai mostrar para vocês, entre o Liu Kang e a Kitano, olha só o que a influência do Kotal Kahn causou nesse negócio aí. Vejam só. Kotal tem razão, devemos terminar. Mas nós só estamos no começo, Kitano. Os exoterranos nunca nos aceitarão. Ele acabou influenciando a pop coitada da Kitano. Ela tem dúvidas, olha só. O que você acha disso? Parece que deu ruim para o Liu Kang, né? Tadinho. Eu fiquei com dó ali. Mas a gente acabou de começar. Como assim? Vai dar errado? É, eu passei anos tentando vencer minha timidez para a gente poder ter alguma coisa, entendeu? Eu sei que eu sou um guerreiro devotado aqui ao plano terreno, mas eu já estava disposto a abrir mão e você faz isso comigo? Não é possível. Depois que o cara reseta o tempo lá e não revive ninguém, só a Kitano, vocês vão reclamar. Tá vendo, Kotal Kahn? Isso é uma coisa que você jamais farei pela Jade. Mas a gente confia no Liu Kang. O cara é um homem honrado. Dá uma olhada na resposta aí para a Kitano. E aí, meu amigo Kai, o que você me diz a respeito disso? Eu casava com o Liu Kang depois dessa. Casava. Eu tenho certeza que o Ariel do Combo Infinito, além do Tanquinho, depois de uma dessa aqui, ele casava também. Ariel, se você estiver vendo o vídeo, responde para a gente aí. Responde, cara. Fala se você, depois de uma declaração dessa aqui, você não juntava os trapos com o Liu Kang. A Kitano cheia de dúvida, querendo desistir, o cara, nada pode nos separar. Mas isso é um pedido, Liu Kang, de casamento no caso, né? Não, isso é um voto solene. Quem faz um voto solene hoje em dia? Essa eu vou até anotar aqui. Ó, se você aí, mulher ou homem, que estiver assistindo esse vídeo aqui agora, se o seu namorado ou namorada virar para você e falar assim, isso aqui é um voto solene, casa amanhã. Casa amanhã. Porque se o cara souber o que é um voto solene para falar isso, ele já está na frente de muita gente. Sem sombra de dúvidas. Então saiba, se uma pessoa, ao invés de fazer um pedido de casamento, simplesmente falar que isso é um voto solene, pode ter certeza que ele está falando muito sério. Mas nem tudo são flores em Mortal Kombat. Veja, por exemplo, o caso do nosso amigo Kung Lao. Pois é, meus amigos. Enquanto a gente tem essa luta do Liu Kang para se manter unido aí à Kitana, né? O nosso querido Kung Lao ainda está tentando. E vocês vão entender porquê nesse diálogo dele com a Kitana agora. Olha, meu amigo. Dá para ver que ele não é tão valente quanto o Reiko, né? Oh, com certeza. Quanto o Reiko, quanto o Goro, quanto alguns inscritos nossos aí também, né? Mas pelo menos ele é sábio. Isso dá para notar. Exatamente. Olha para você ver. Ele viu lá que o amigo dele conseguiu uma princesa, uma mulher bonita, uma mulher formosa, como disse o Madruga aí, né? Aí ele tenta ver se tem uma irmã. Infelizmente, só a Milena mesmo. Não tem como não. Cara, essa resposta é ótima, né, mano? Eu só tenho uma irmã. Milena, serve. Ah, obrigado. Eu passo. Deixa quieto. Vamos continuar tentando mesmo. Vamos voltar para o Tinder, que é o melhor que a gente faz. E olha só, eu acho que o Kung Lao é brasileiro e não desiste nunca. Porque dá uma olhada nesse diálogo dele com a Jade. Encontro de casais com Liu Kang e Kitana? Só nos seus sonhos, Kung Lao. Um simples não seria suficiente. O cara bate colocado, mano. O cara não desiste, manja. Esse é brasileiro, como o Alain disse mesmo. Ainda mais sabendo que a Jade está com o Kotal Kahn, cara. O que você está fazendo, Kung Lao? Mas a Jade não deixa barato, né, mano? Deu em mim, tá ligado? Bom, eu devo dizer que, apesar do Kung Lao ser meio atirado, poxa, deu um pouco de dó, né, cara, na resposta da Jade ali. Encontra o duplo com o Liu Kang e Kitana e tal. Ele fala, no seu sonho, seu maldito, entendeu? Nesse sentido que eu entendi a Jade falando. Aí o Kung Lao todo para baixo, né, falando, poxa, um não já bastava. Não precisava de ser assim, entendeu? A resposta. Eu sou um Shaolin, mas eu tenho um coração, tá ligado? É, entendeu? Eu treinei mente, corpo e alma, mas o meu coração, ele se quebra também, tá? Mas ao contrário do Kung Lao, cara, temos um outro cara aqui que é bastante persistente, mas no sentido da zoeira mesmo ali. Se for, foi. Se não foi, tá tranquilo também, que é o nosso querido Johnny Cage. E vocês vão entender o porquê, cara. Em todo tipo de diálogo, o cara consegue encaixar uma cantada ali, uma atiçada na mulherada. Vejam só aí. O que faz de você, um guerreiro? Que fique claro, eu sou uma delícia. Engano seu, Johnny Cage. E aí, Alanis, o que você achou dessa cantada do Johnny Cage no momento mais improvável? Cara, Johnny Cage de sensei, tá ligado? O cara é zica, mano. Ele é muito mito. Eu não consigo parar de vir com essa, mano. Pra começar, eu sou sexy, é ótimo, tá ligado? É muito Austin Powers, tá ligado? Exato. E a pergunta dela não teve nada a ver. Tipo, o que faz de você, um guerreiro? Por que você é um guerreiro? Aí ele fala, ah, eu sou muito sexy. Muito foda. Bom, meus amigos, mas então é isso. Esses foram todos os diálogos do vídeo de hoje que a gente tinha pra poder passar pra vocês aqui. Tem mais diálogos ainda, cara. De flertes, provocações e muito mais coisas também. Além disso, né? Pra gente poder trazer em vídeos aqui pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês se divertiram com esses diálogos aí. E o que vocês pensam, cara, dessa persistência do Kung Lao aí? Desse voto solene que o Liu Kang fez nesse vídeo também? E dessa maneira descontraída que o Johnny Cage tem sempre de mostrar como ele é foda, né, cara? É demais. A gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada pra opina esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Essa vai pro Kung Lao depois do diálogo com a gente. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Gente, eu vou embora depois dessa. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.